Vou mostrar aqui pra vocês o lance da expulsão do Marcão no jogo entre São Paulo e Goiás pela Copa do Brasil. Ele chega chutando tudo ali e acerta o rosto do Luciano. Vou mudar o ângulo aqui, vou aproximar, vou mostrar pra vocês em vários ângulos aqui. Na verdade dois, né? Esse outro que foi mostrado na transmissão. Mas observe como ele chega dando um chutão e continua erguendo a perna e ainda leva a perna pro lado do jogador do São Paulo. Ele não acertou essa perna sem querer aqui no Luciano. Ele acertou porque ele quis. Olhem só o movimento que ele faz adicional. No campo, o árbitro deu o amarelo. O VAR chamou. Aí o árbitro, quando ele vai lá no VAR revisar, eu vou aproximar essa imagem aqui do VAR pra mostrar pra vocês o que acontece. E aí vocês vão ver a hora que o Marcão chuta e acerta o peito e o rosto ali do Luciano. Olhem só. Pega o peito e o rosto. Acerta os dois. Então assim, na minha opinião, a expulsão foi bem feita. Não tem o que discutir aqui. Na transmissão, acho que é o Salve Espínola que tá lá, tá passando no Prime Video esse jogo. O Salve disse que não era pra expulsão, que o amarelo tava de bom tamanho. Mas olhando por esses ângulos aqui, olhando o que acontece aqui. E o Salve tinha visto também. Vocês concordam com o Salve que era só amarelo? Ou que sim, tinha que ser expulso igual foi? Deixe sua opinião aí nos comentários. E aí E aí E aí E aí